Cada dia a gente vem aumentando cada vez mais o público que frequenta a academia, mas isso é uma mudança de mentalidade. Nossos pais, inviável eles irem para a academia. Nossos avós, talvez nem existia. Academia, academia é suficiente para isso. A cultura de ir para a academia é algo mais recente. Se você pegar 20, 25 anos atrás, mais ou menos, a academia era um lugar para pessoas quererem ficar fortes, musculosas. A academia era um lugar para marombeiros. De 2000 para cá, isso foi mudando. E hoje você vê idosos na academia. Você vê garotos de 15, 16 anos na academia. Você vê pessoas que querem exclusivamente saúde e qualidades de vida. E agora, depois desse período que nós passamos, cara, as pessoas aprenderam uma coisa. Precisa se cuidar. Não importa a idade que você tenha. Se você for uma pessoa obesa, o seu risco de morte é muito maior. Se você for uma pessoa sedentária, o seu risco de morte é muito maior. O número de pessoas que morreram nessa pandemia que nós passamos, de doenças ligadas à própria pandemia, mas que vieram principalmente pelos fatores de risco, por ser obeso, por ser sedentário, por ter problemas metabólicos, faz com que a pessoa vire e fale assim, cara, eu preciso fazer uma atividade física. Não é estética. Nem saúde e longevidade. É agora. É vida. Obesidade, a gente tem medidas, né? Nós temos a pessoa em sobrepeso, nós temos a pessoa em grau de obesidade 1, grau de obesidade 2 e grau de obesidade 3, que é o obeso mórbido. É aquela pessoa que ultrapassa os 40% de índice de gordura corporal. Imagina você ter 40% ou mais do seu corpo feito de gordura, peso corporal. É algo assustador. É incrível, mas as pessoas não sabem o que é proteína, carboidrato e gordura ainda. Se você der um alimento para elas, elas não conseguem entender se aquele alimento é uma fonte de gordura, uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, porque isso não faz parte da nossa formação. No nosso ensino primário, nosso ensino secundário, não tem nenhuma matéria que te ajude a compreender o básico de nutrição. Poderia acontecer, não é verdade? Já imaginou se as nossas crianças começassem a aprender ou, então, na fase da adolescência, entender qual é a composição dos alimentos? Pelo menos eles vão ser um pouco mais seletivos ou entender, pelo menos, do que eles estão fazendo. Então, é uma consequência de coisas que não vai mudar. E aí você fala, Renato, por que você acha que não vai mudar? Ué, porque países desenvolvidos, o índice de obesidade é altíssimo. Muitas pessoas viram para mim às vezes e falam, Renato, como você tem motivação para fazer tudo o que você faz todos os dias? A palavra não é motivação. Motivação é um estado de espírito, olha lá, hein? Motivação é um estado de espírito que leva você a tomar atitudes. Eu acordei hoje super animado, então eu vou fazer um cardio. Motivação é um estado de espírito que te faz tomar atitude. O seu estado de espírito é capaz de ser o mesmo todos os dias? Então, se você busca motivação, você vai buscar sazonalidade. Um dia vai rolar, outro dia não vai rolar. Agora, o que te faz acordar todos os dias para ir trabalhar? Tuas contas. Ninguém vai pagar minhas contas. Então, as tuas contas te faz ser uma pessoa disciplinada. O teu trabalho é disciplinado, com vontade de trabalhar sem vontade. Dormiu mal à noite ou dormiu bem? Acordou disposto ou não acordou disposto? Se você é um cara que o preza pelas tuas contas, oito horas da manhã você tá chegando no teu trabalho e acabou. Isso é disciplina. Eu vivi a minha vida inteira ligado numa palavra chamada disciplina. Desde garoto. Desde garoto. Seus pais eram que? Meu pai se aposentou muito cedo. E aí meu pai teve um monte de problemas financeiros por ter sido aposentado muito cedo. Minha mãe foi trabalhar de empregada doméstica e chegou o momento das nossas vidas que eu vi a minha família receber no cesta básica de parente para sobreviver. Falei, peraí. Eu preciso sair disso. Eu não quero isso para mim. Eu quero uma vida diferente para mim. Cada oportunidade que vier, eu vou ter que agir com absoluta disciplina e garra para ir conquistando. Então, a vida me ensinou, que disciplina é o que faz. Agora, quem combate a disciplina é a procrastinação. Quem combate a disciplina é a preguiça. E aí você me fala, por que o Renato não acorda preguiçoso e eu acordo, por exemplo? Poxa, por quê? Porque o Renato todo dia acorda de manhã para fazer o cardio dele e depois do cardio ele vai fazer refeição e depois ele vai fazer tudo o que ele tem para fazer. Porque eu sou uma pessoa ambiciosa. Não confundam ambição com ganância. A pessoa gananciosa, ela quer tudo para ela e de preferência o dos outros. A pessoa ambiciosa, ela é uma pessoa que não mede esforços para buscar o seu objetivo. Ela não mede esforço. Então, ambição somado à disciplina é sucesso. Agora, se você é uma pessoa pouco ambiciosa, se para você o que você ganha já é o suficiente. Se você já trabalhando, você já está feliz. Se o teu emprego não está bom, mas você adora a máquina de café expresso ou os amigos que estão lá, então você não vai sair de lá, significa que você tem pouca ambição. Com pouca ambição, você se dá o direito a ser menos disciplinado. O sofrimento refina. O sofrimento refina você. Quando você passa por uma situação muito ruim, como eu passei no passado com um garoto, que era uma situação financeira muito ruim, isso não era culpa dos meus pais, consequência de coisas que foram acontecendo, que foi levando a nossa família a uma situação de profunda crise financeira. Quando você passa por uma situação muito ruim, você tem duas opções. A opção número um é ser refinado por aquilo e falar, cara, eu não quero isso mais para mim. Então, eu vou lutar com unhas e dentes para mudar esse jogo. Ou você também tem uma segunda situação. Você fica preso ali. A vida é única, Ed. Nós só temos uma vida. Eu costumo dizer, viver é desenhar sem borracha. Quando você começa a sua vida de verdade, quando você é criança, você não está vivendo. Entendeu? O seu jogo não começou. Mas quando você começa a ter responsabilidade sobre os seus atos e essa responsabilidade começa a construir o seu destino, é como se alguém lhe desse um lápis, um lápis não, uma caneta, uma caneta e um papel. Você começa a desenhar a tua vida. Só que você não tem borracha. E você vai ali, amor. Você vai errar? Claro que você vai errar. Só que a primeira desculpa do ser humano é, nossa, é errando o que eu aprendo. Não, cara. Eu sou um cara especialista em tentar errar com o erro dos outros. Então, eu aprendo com o erro dos outros. Eu não preciso errar para aprender. Eu sou uma pessoa extremamente analítica. Por quê? Porque dentro desse desenho que você vai, e você vai errar, vai chegar um momento da tua vida, uma maturidade da tua vida, que você vai ter que confrontar esse desenho. E, o desenho que você espera fazer da tua vida, todo mundo espera um desenho, tem que ser harmonioso? Com 40 anos de idade, 45, sei lá, 50 anos de idade, quando você levantar esse seu desenho, você vai ter orgulho. Você vai olhar, vai mostrar para os seus amigos, seus filhos, seus familiares e falar assim, ou você vai ter vergonha, ou você vai se justificar, ah, mas esse desenho aqui foi por culpa de fulano, culpa de ciclano. Só ficou ruim assim porque na época fulano me atrasou, meu sócio me roubou, minha mulher me abandonou. Meu amigo, são os erros que acontecem. E como é que eu desenho sem borracha a minha vida? Eu trabalho duro todo dia, eu sou extremamente disciplinado, tudo que eu pegar para fazer eu vou fazer 100%, se não eu não pego, eu não pego. Quantos não? Eu sou um especialista em falar não, não sou um especialista em falar sim. Sim é fácil, eu falo não. E quando eu falo não é porque ou eu não vou dar conta, ou aquilo não me interessa, ou aquilo vai tomar muito meu tempo e o meu tempo é muito valioso. Quando eu desenho a minha vida, eu entendo que cada dia é um traço que eu dou. E cada dia é um dia de sucesso. Eu vivo lá pra frente, não faço metas longas, metas curtas. Metas curtas te levam a resultados grandes, metas longas te levam a muito sonho. E ter meta, né, cara? Ah, eu só vivo de meta. Então, num gap de 22 aos 30, eu mudei o meu destino. Totalmente. Mas, a galera, às vezes, com 16... Nada contra. É só uma forma de você enxergar. 16, 17 anos, começa a namorar sério. Com 20 anos de idade, já começa a achar, quer casar. Com 21, casa pra morar de aluguel. Aí esquece faculdade, entendeu? Esquece faculdade. Entendeu? Ou vai ali se matando pra ir pagando. Aí daqui a pouco vem o filho. Aí depois quer comprar um terreno, pra financiar o terreno e comprar sua casa. E aí comprou sua casa, financiou, vai pagar a casa por tantos anos. E aí ele já começa a sonhar com a aposentadoria. Pelo amor de Deus, cara. Sonhar com a aposentadoria me dá síndrome de pânico. Eu disse esses tempos. Nós temos pessoas normais e anormais. A grande massa da população mundial são pessoas normais. E o que é uma pessoa normal? É aquela pessoa que vai nascer, arrumar um emprego legal, casar, ter filho, pagar uma casa, financiar uma casa, se aposentar, viver da aposentadoria, criar os netos e morrer. Não tem nada de errado. Só que no meio daquela multidão de pessoas normais, de vez em quando surge um anormal. O que é esse anormal? Cara, ele quer ter uma vida épica. Então ele vai criar uma empresa, abrir uma coisa, construir um legado, construir patrimônio, mudar vida de pessoas, gerenciar pessoas, liderar os normais. Às vezes dentro de uma grande organização. Ser um diretor, um CEO, um grande gerente pra comandar os normais. Os normais querem chegar no trabalho às oito. Querem ir embora às dezessete horas. Quando dá sexta-feira, eles comemoram que é sexta-feira, que vão curtir o final de semana. E quando chega segunda-feira, eles... Ai, mais uma semana chegando. Os anormais. Pra eles, não existe o horário de entrar, o horário de sair do trabalho. Por quê? Porque ele não tá trabalhando pro cara, ele tá trabalhando pra ele mesmo. Mesmo sendo seu funcionário, ele é uma empresa. O que ele faz, você tem que reconhecer. Você é o cliente dele. Você paga ele com salário. E amanhã, se você não conseguir reconhecer esse cara, ele é tão poderoso nas atitudes, que ele vai pro teu concorrente. E ele vai te ferrar. Você vai perder um baita de um cara. E daqui a pouco, lá no teu concorrente, ele vira o seu concorrente direto, porque ele abre a empresa dele. E daqui a pouco, ele vai lá e compra os dois. O cara que ele trabalhou e você. Tem que existir os normais. E eles precisam ser a grande maioria. Porque senão a roda não gira. Quem vai fazer os empregos? Quem vai fazer as operações básicas? Quem vai fazer todo esse sistema girar? Se todo mundo for a normal. Eu preciso desses normais. Agora, a pergunta é. Você quer ser uma pessoa normal e ter essa vida normal, tranquila e pacata, porque não tem nada de errado. Ou você quer ser essa pessoa normal? Ter uma vida épica, diferente. Comandar os normais. Para você ser uma pessoa anormal, você precisa ter atitudes anormais. Então, você não vai poder trabalhar como todo mundo trabalha. Porque senão você é um cara normal. Você vai ter que trabalhar mais. Você não vai poder estudar o básico como todo mundo estuda. Você vai ter que estudar mais. Você não vai poder deixar de ser... Você não vai poder ser tão ortodoxo. Você vai ter que ousar mais. Arriscar mais. Sofrer mais. Se ferrar mais. Porque você tem que tomar atitudes anormais. Então, você vai ter que tomar atitudes anormais. Então, você vai ter que tomar atitudes anormais.